Olá, tudo bem? Olha a delícia que nós vamos fazer juntos hoje, um macarrão com salsicha. Tem gente que não gosta, mas tem gente que adora salsicha, muito gostosa e que em casa todo mundo gosta. Já deixa nos comentários, já se inscreva se ainda não é inscrito, deixa seu joinha e vamos lá anotando os ingredientes e vamos fazer essa receita deliciosa. Eu fiz com muito amor e carinho para vocês. 2 gramas de macarrão, eu tenho aqui 2 litros de água, a água já está fervendo, eu vou colocar um fio de óleo, você pode estar substituindo por azeite, eu vou estar colocando o macarrão. Aqui eu vou mexendo até ele ficar cozidinho, conforme instruções da embalagem, 8 a 9 minutos, mas depende muito, ó, já está ficando todo na água, ó. Olhem, que delícia. Já tem uns 5 minutinhos que ele está aqui, mas ainda não está cozidinho. Vou deixar mais um pouco. 9 minutos, eu já desliguei o fogo, ó. Ele dá para enrolar, ó. É o ponto que ele está cozido. Eu vou estar levando para escorrer, passando uma água fria para interromper o cozimento e vou estar fazendo o molho. Olha, dou uma lavadinha, que é para tirar aquela goma do macarrão e interromper o cozimento. Agora eu vou reservar. Quando você for colocar no bolo, se ele estiver grudado, é só levar embaixo da torneira e soltar. Geralmente ele gruda. Um no outro, falar, ah, estraguei a receita. Não, não estragou. Ó, eu vou reservar aqui, enquanto eu preparo o molho. Bom, o macarrão já está cozido, já resfriei, para ele não continuar cozinhando. Tenho aqui, 4 dentes de alho, 1 cebola média picadinha, meio pimentão, 50 gramas de queijo parmesão, 1 colherinha do meu alho caseiro, alho, cebola e salsinha amassadinho. E tenho aqui, aqui é 500 gramas de macarrão. E tenho também 500 gramas de salsicha picadinha. Essa salsicha, eu levo, ó, coloco um pouquinho assim, uma colher ou duas de sopa de vinagre na água. E coloco essa salsicha, que é para estar tirando essa cor alaranjada dela, esse cheiro forte. Ó, deixa eu dar uma fervidinha, não é cozinhar não, é só ferver, para tirar esse cheiro. Aí eu deixo aqui, quando ferver eu já escovo. Vou estar preparando o molho do macarrão. Eu coloco aqui, ó, uma colher bem cheia de óleo, pode ser azeite, pode ser margarina, pode ser manteiga, é a gosto. Deixa esquentar um pouco. Vou acrescentar o alho. A cebola. Eu vou deixar refogar bastante. Eu não quero os pedacinhos, encontrar os pedacinhos. Eu quero deixar bem misturadinho. Fervidão. Vou deixar dar uma mochadinha, já mostra. Olha, tá vendo? A água tá começando a ferver. Olha, ela solta quando você dá, coloca pra ferver, ela solta uma espuma alaranjada, tá vendo? Ó, isso aqui é um gosto muito forte. Isso é corante, né? Então eu prefiro assim, deixa ferver. Ó, olha. Aí eu dou uma lavada, pra depois colocar no molho. Eu não coloco ela assim, pica, eu já coloco diretamente, não. Ó, tá começando a ficar alaranjada a água, tá vendo? Tira o excesso do corante. Conservante, sal. Deixa ferver mais um pouco. Eu vou estar... Eu vou estar utilizando dois sachês do extrato de tomate. Ó. Cada sachêzinho desses são 340 gramas. Você pode estar usando aí o molho, o molho caseiro. Isso aí você usa a gosto. O molho caseiro fica mais gostoso ainda. Eu vou estar trazendo outra receita. Já aproveita, já se inscreva se ainda não é inscrito. Deixa nos comentários se você gosta, como que você faz. Qual o macarrão preferido, se é com carne moída, com salsicha. Deixa aí nos comentários. Ó, minha salsicha já está ferrita aqui, ó. Ó. Olha a cor da água que solta. Aí, agora eu já vou desligar. Eu vou estar escorrendo, lavando, para depois colocar no molho. Ó. Eu vou colocar um pouquinho de água. E vou deixar apurar esse molho. Faço uma água na... Aí, agora eu vou deixar apurar bastante. Enquanto isso, eu vou estar escorrendo a salsicha. Olha, já escorri a salsicha. Dei uma lavadinha boa. Vou deixar aqui, ó. Escorrendo, para colocar no molho. Agora está aqui, ó. O macarrão. Olha como ele ficou. Meio grudentinho, ó. Aí eu vou estar dando uma lavada. Se você já faz, sabe, né? Se tem gente que está começando e não sabe que lavando o macarrão ele se solta. Então, para evitar que você ache que o seu macarrão está estragado, todo grudado, dá uma lavadinha. Olha, que monte de macarrão. Ó, soltinho. Tem gente que joga óleo, manteiga, para não grudar. Eu não coloco nada, não. Só dou essa lavadinha e já é o suficiente. Olha. Muito gostoso. Olha o molho. Que delícia. Ó. Agora eu vou estar colocando o meu sal, que eu esqueci. Você pode estar colocando na hora que você coloca o molho de tomate. Eu esqueci, estou colocando agora. As coisas acontecem comigo. Sempre. Ó. Vou deixar mais um pouquinho e vou colocar a calcinha. Esse molho aqui, ó. Você pode estar fazendo para comer com arroz branquinho. Se quiser colocar o cheiro verde. Hoje eu não vou colocar o cheiro verde, mas pode estar colocando. Você pode estar fazendo para colocar no pão. Meus meninos amam o cachorro quente com a salsicha assim, ó. Cortadinha. Ó. Vou deixar ferver um pouco. Para acrescentar o macarrão. Que delícia. Gente, esse aqui o cheiro está muito bom. Olha. Agora eu vou estar colocando o macarrão e já mostro para vocês. Olha, Lília. Preciso colocar muito sal, porque a salsicha já é salgada, viu? Vamos lá, então. Ó. Olha. Que delícia. Gente, isso é muito gostoso. Aqui é uma comida rápida, simples, gostosa. Uma sexta-feira aí que você não quer fazer janta. Vai lá fazer o macarrão, ó. Meia hora. Fica prontinho. Ai, ai, meu fogão. Ó. Eu acho impossível. Uh, eu vou olhar. Alguém falar que não gosta de uma comida dessa. Olha. Prontinho. Olha. Olha que delícia. Rende muito. Rende muito. Uh. Deixa eu consertar. Que delícia. Ainda sobrou macarrão. Deixa eu mostrar. Olha. Eu nem coloquei tudo, porque muito macarrão. Meio quilo de macarrão, meio quilo de salsicha não coube na minha panela. Aí eu guardo aqui. Depois eu faço outro molho, um molho branco, alguma coisa e coloco. Olha que delícia. Muita, muita salsicha, muito macarrão. Muito gostoso. Faça. Deixa seu like. Deixa nos comentários. E agora pra melhorar. Ó. Colocar aqui assim um pouquinho. Depois coloca no prato a gosto. Olha. Feito com muito amor e carinho pra vocês. Receita finalizada. Com muito amor e carinho. Aguardo vocês. Os comentários de vocês. Faça pra quem você ama. Faça no almoço de domingo. Faça na sexta-noite, no sábado. Que é uma comida assim. Um almoço completo. Porque tem a proteína. Tem o carboidrato. Olha que delícia. Ok.